Boa noite de terror e de muita apreensão por parte dos valencianos, muitos tiros escutados aqui nas imediações do centro e esse banco aqui, essa agência do Bradesco, aqui na cidade de Valença, na principal via, avenida Rua Epaminondas Nogueira as portas do banco foram arrombadas, mas não houve nenhum arrombamento, nenhuma explosão na parte que fica aqui, os caixas eletrônicos, Polícia Civil já chegando por aqui também para fazer as investigações e agora vamos conversar aqui com o policiamento e no momento da ocorrência estavam na delegacia que é ao lado do subtenente Lima, subtenente, bom dia, o senhor nesse momento dos tiros estava na delegacia inclusive fazendo uma ocorrência, né? Fazendo uma entrega lá de presos, um senhor que agrediu uma senhora e nós estávamos fazendo a entrega deles lá na delegacia e em seguida fomos fazer o exame de convite de delito no hospital e retornamos, há poucos minutos nós passamos aqui, quando chegamos na delegacia aí já começou já os tiros muitos tiros muitos tiros, muitos tiros e nós procuramos nos abrigar, né? que estava só eu e o outro companheiro, Cabo Paulo e deixamos passar, esfriar para a gente poder fazer alguma coisa para poder sair, porque do jeito que eles estavam em terceiro tiroteio não tinha como eu e o companheiro fazer nada não aparentemente eram tiros para cima, né? dos meninos não sabemos, a gente ouvia os disparos não sabíamos a direção em que eles atiravam porque não dá para saber a direção a gente ouve o disparo mas a direção em que está atirando não sabemos é por isso que nós temos que nos obrigar porque justamente não sabemos a direção dos tiros depois de ouvir esses tiros, qual foi o procedimento da guarnição? logo em seguida já fizemos a comunicação com nossos superiores que o Tenente Lourival, o Major Santos e que também já procuraram nos dar apoio e fazer a concentração aqui e as diligências em perseguição aos meliantes já sabem mais ou menos qual foi a rota de fuga desses assaltantes? no primeiro momento nos informaram a saída para Pimenteiras e a quantidade de elementos? ouvi falar em números, números de 10 mínimo 10 era de 10 para frente então quando chegaram aqui na agência bancária já se deparou com a porta arrombada? foi, quando nós chegamos aqui já estava nessa situação aí o banco já quebrado aí a parte interna do banco nós não acessamos porque tem que esperar a polícia técnica fazer a perícia então nós não acessamos aguardamos ele inclusive agora que estão chegando está feito aqui agradecer aqui ao seu Tenente Lima ao Cabo Paulo que honrosamente corajosamente estão até esse momento aqui reguarnicendo aqui a agência positivo, isso mesmo nosso trabalho só chega termina depois da a perícia for feita obrigado então mais uma vez valorizar a polícia militar aqui a agência chegou aqui o policiamento técnico a polícia civil já está por aqui Gilberto acompanha aqui para fazer aqui os acompanhamentos e as reportagens que deverão ser feitas no caso aqui a perícia né da polícia civil por aqui já o delegado os agentes da polícia civil e Gilberto mostra aqui aqui é cápsula são cápsulas de 380 pistola 380 que foram encontradas aqui no chão da da rua onde fica o banco então muitos disparos algumas cápsulas outras já foram retiradas de fuzis enfim aqui são cápsulas de armamento 380 né mostra aqui ó 380 uma pistola 380 e foram encontradas aqui no piso aqui no asfalto na rua e fica próximo ao banco e por aqui já a polícia técnica e também logo mais no nosso telejornal nós vamos trazer uma reportagem e claro também a posição oficial da polícia militar através do tenente Santos as imagens do Gilberto Rodrigues muito terror e muita apreensão por parte das pessoas que estavam até o horário de meia noite depois de meia noite aqui no centro de Valença e puderam escutar muitos disparos mas muitos disparos mesmo de arma de fogo aqui nas imediações do centro e a gente registra aqui essa ocorrência aqui nessa agência bancária então com essa movimentação com esses tiroteios aqui nas agências a agência hoje está fechada atrapalhando inclusive o movimento de pessoas que usam diariamente esse banco para fazer saques para fazer pagamentos e a população toda prejudicada mais uma vez por conta dessa tentativa de assalto de roubo aqui de explosão do banco Bradesco aqui na cidade de Valença do Piauí inclusive muitas pessoas colocando imagens nas internet nas redes sociais com relação aos tiros e a gente acompanha e relata também aqui dentro da programação da TV Grande Rede por aqui também alguns funcionários do banco que estão ali por ali mas a perícia técnica da Polícia Civil já está dentro da agência fazendo lá a sua perícia fazendo o seu trabalho de perícia para em seguida liberar a agência para o funcionamento normal ninguém sabe ainda o posicionamento do banco com relação ao funcionamento mas o fato é que o atendimento sendo prejudicado pelas pessoas muitas pessoas do interior inclusive chegando até aqui e voltando por conta da interdição do fechamento da agência temporariamente aqui na cidade de Valença do Piauí do Piauí do Piauí do Piauí do Piauí